Desperte a estrela Desperte a estrela Desperte a estrela Desperte a estrela Histórias, escombros relembram o ser É, a paz se deserta Em guerras, brigas, destroem a cor, a cor As partes remontam uma canção Os olhos desfazem decepção Estrelas iluminam a escuridão Que era, era reconhecer No tempo, a hora é ilusão Eterna é ouvir a sua voz Atravessando a imensidão Se puder escutar o que não se pode dizer Disfarce o sorriso se não sabe o que Então volte a procurar o que ninguém encontrou A verdadeira mentira que os seus olhos negou Como podemos notar que nada mostrou Mas você passou, agora algo ficou No lugar do amor Na rua, na esquina, praça, ponto ou barão Em qualquer lugar Foi feito pra durar Um tempo atravessar Se pode ver No sal e ver Ainda está lá Rostos, gestos, risos, vozes, fotos Alguém pra se lembrar E compartilhar Eu viveria tudo para entender O perio e o orgulho para estar com você Através dos tempos O perio e o orgulho para estar com você